Olá pessoal, na Espanha Lula pede para empresários estrangeiros não investirem no Brasil Ele afirmou a membros do governo espanhol e empreendedores lá daquele país que as taxas de juros em nosso país seriam excessivas e não recomendam investimentos A fala do suposto presidente em recente viagem internacional causou perplexidade ao empresariado europeu e também aos brasileiros Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também a investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas sendo empresas nacionais É impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75 É impossível Espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado O jornalista Piperno da Jovem Pan, reconhecido como admirador de Lula e do PT ao se manifestar sobre o assunto, lembrou que as taxas de juros nos governos anteriores de Lula eram muito mais altas e criticadas por gente do próprio governo Disse que inclusive espera que os bancos espanhóis emprestem também aos empresários brasileiros E o Lula tem de fato uma fixação nessa história de fazer com que as empresas brasileiras se tornem players globais Aliás, a política velha e contestada política lá dos campeões nacionais era exatamente versável exatamente sobre isso, né? E aliás, pouca gente aproveitou, né? O Brasil não criou players, enfim, globais a não ser a JBS, que é uma das líderes mundiais aí no seu setor Agora, isso que o Segredo trouxe é verdade As taxas eram muito altas e gente do próprio governo criticava O vice-presidente José Alencar, todo dia ele criticava isso Que as taxas eram insuportáveis E aí a Fiesp fazia coro com ele Não, assim não pode e tal O Henrique Meirelles, claro Aguentava a pressão porque tinha o respaldo do presidente E veja, o presidente de Banco Central nomeado Nem se falava em independência do Banco Central O Lula nomeou Uma estrela do mercado Alguém que, aliás, é muito maior que o atual, por sinal Mas uma grande estrela do mercado Confiou nele E por lá ele permaneceu oito anos O suposto governo de Lula é um fiasco total Baseado apenas na mentira, na criação de factoides Para tentar desviar a atenção da sociedade E na tentativa de eliminação das vozes contrárias Com isso, ele espera se firmar como uma espécie de ditador tropical pós-moderno Nesse caso, a democracia é apenas uma ilusão de democracia É o que a gente vive aqui no Brasil atualmente Tony Rodrigues, Além da Notícia